Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com um grupo de estudos, onde a gente fez esse ano Dramaturgia e Filosofia. E a gente está estudando hoje o texto Vida Precária, da Judith Butler, que foi publicado aqui no Brasil na revista Contemporânea. Bom, então a gente vai deixar os dados depois aqui, quem quiser ver o texto. E para discutir esse texto contemporâneo, mas que tem várias reflexões, nos traz várias reflexões sobre o que está acontecendo hoje também. Eu convidei o Vilmar Prata. Tudo bem, Vilmar? Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Se apresente, por gentileza. Ah, sim. Muito obrigado pelo convite. Então, boa noite, Afonso. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Vilmar Prata. Eu sou recém-doutor em Filosofia. Minha pesquisa girou em torno da filosofia contemporânea e antiga, porque eu discuti a questão da constituição de si nas cartas de Sêneca a partir de uma perspectiva de Michel Foucault. Então, eu sempre digo que eu fiquei com um pé no contemporâneo e um pé nas antigas. E meu mestrado também foi com Foucault, discutindo a questão do suicídio. E agora eu estou começando, estou para começar o postdoc com o Alvo Dinucci, na Federal do Espírito Santo. Perfeito. Muito obrigado. Bom, então, para quem não conhece muito, a Judith Butler é aquela filósofa da Universidade da Califórnia, de Berkeley. E nesse texto aqui, então, ela vai falar uma série de coisas a partir do Levinas, do Emanuel Levinas, que é um filósofo judeu também. Ele trabalhou muitas questões a partir da Segunda Guerra e toda a questão do Holocausto. Então, ele tem o conceito mais conhecido dele, o conceito de rosto. E a Judith Butler, então, vai citar, sim, citar o Levinas, né? A abordagem do rosto é o mais básico modo de responsabilidade. O rosto não está de frente para mim, em face de moi, mas acima de mim. É o outro diante da morte, olhando através dela e a expondo. Segundo o rosto, é o outro que me pede para que não o deixe morrer só, como se o deixar seria se tornar cúmplice de sua morte. Portanto, o rosto diz a mim, não o matarás. Então, temos toda essa questão que, em seguida, ele vai dizer assim, o rosto como a extrema precariedade do outro, paz como despertar sobre a precariedade do outro. Bom, então, vamos falar um pouquinho desse início, Vilmar. Eu não sei, o que você gostou assim, o que você poderia comentar sobre esse início aí do que ela começa a abordar? Então, antes dela entrar diretamente em Levinas, nessa citação, teve uma coisa, antes que me chamou a atenção do texto, um pouco antes, que é quando diz, abre aspas, teriam as humanidades sabotadas a si mesmas com todo o seu relativismo, questionamento e criticismo, ou teriam elas sido sabotadas por todos aqueles que se opõem ao seu relativismo, questionamento e criticismo? Porque o que despertou ela a escrever esse texto foi, ela no início, ela fala que foi uma fala de um reitor de uma universidade, de alguma coisa, de uma editora, uma crítica à humanidade. Então, parece que o ponto de partida é essa crise nas ciências humanas, e ela daí, então, começa a discutir essa questão da humanidade. e ela toma o Levinas e a partir desse conceito de rosto, da face. E essa citação que você acabou de colocar à mesa para a discussão, ela é muito interessante porque o rosto é o lugar de identificação do sujeito. É onde o eu e o outro se encontram a partir do olhar. do olhar direcionado ao rosto, aos traços físicos do rosto. E, para isso, é necessária uma certa sensibilidade para enxergar no rosto do outro a minha própria face. Do contrário, a gente não consegue ver humanidade no outro semelhante à minha própria espécie. então, por mais diferença que existe de traços físicos, etnias, esse olhar do outro nos impede de matar. Eu achei, eu tive que reler um pouco porque ele foi bem já, ele parece que já foi direto na questão da morte, para poder discutir em torno dessa questão do rosto. E aí, depois que ele parte para as outras formas de violência, a partir dessa situação. Obrigado. E uma coisa interessante, Vilmar, é que, na verdade, esse conceito de rosto, claro, remete à face, mas não é só isso. Ela deixa claro que o rosto seria como se fossem várias formas de presença que te mobilizam, por exemplo, gritos, então, muitas vezes não é, como é que eu dizer assim, seria essa presença do outro em várias formas, que te interpela, que te diz estou vivo, preciso viver. Depois, ela vai citar outro trecho do Levinas, que é bem radical e que lembrou da questão da Alemanha, lá nos anos 30, onde se falava muito da viabilidade da Alemanha. Então, as outras raças não estariam deixando a Alemanha crescer, se viabilizar, então, por isso eles teriam direito à guerra. Então, Levinas explica, segundo ela, que assassinar em nome da autopreservação não é justificável, pois a autopreservação nunca é uma condição suficiente para a justificação ética da violência. O medo de ser submetido à violência e ser obrigado a infringir violência. Então, é muito interessante esse jogo que ela faz entre um impulso de matar também frente à vulnerabilidade do outro. Enfim, não sei se você quer comentar sobre isso, se você tem algum outro trecho. Então, esse trecho me chamou bastante atenção porque ele é bem delicado, e ela depois vai até citar a questão dos americanos, ela fala que os americanos, por medo da violência a si, acabam aplicando a violência ao outro. Então, é o medo de sofrer violência que acaba partindo para a agressão. isso me lembra bem umas expressões populares que falam que quando a pessoa está com medo ou quando um animal está com medo, um cachorro, um gato, ele tende a atacar. Ele tende, se um bicho está acuado, se ele se sente acuado, seja ele qual for, parece que é instintivo, e ela vai tocar um pouco nessa questão também do instinto, ele tende a atacar antes de ser atacado. Então, me parece que a raiz de toda essa postura parte do medo, do medo de sofrer um ataque, uma violência, o medo de estar em risco aquilo que ela coloca, e é esse medo que faz com que eu me proteja. mas é uma proteção a partir de um ato de violência. Então, ela não chegou a falar um pouco sobre como se proteger como se proteger sem precisar atacar. E ela trabalhou, discutiu bem só essa questão da preservação de si a partir do ataque violento ao outro. E ela vai tomar até o exemplo do que os americanos fazem. Então, eu achei isso bem delicado e bem complicado, porque até que ponto você, para se proteger, para proteger a sua família, você tem que atacar o outro. E nessas discussões que a gente vê hoje em dia, a nível não só de guerras, mas a nível do cotidiano do brasileiro, se usa arma ou se não usa, se se protege de um assalto ou não se protege. E a gente vê um crescimento assustador da violência. Em todos os lugares, seja em qualquer lugar, em qualquer capital, a gente percebe isso. então as pessoas já estão armadas em todos os sentidos e às vezes você passa pela pessoa, você dá um bom dia, a pessoa já, né, já fica até mesmo, porque é um estranho, né, e o estranho causa essa repulsa no primeiro contato. Sim, ela tem um trecho interessante que me lembrou o estoicismo um pouco. Ela vai falar que a injunção ética que decorre, então, desse desejo de matar, que vem da vulnerabilidade do outro, pode ser precisamente militar contra esse primeiro impulso. O que é uma coisa bem interessante, né, quer dizer, nós vivemos uma sociedade do impulso, economia do ID, como eu digo, né, favorecendo que compre mais rápido, veja, né, no TikTok, esteja sempre interagindo no impulso e ao mesmo tempo é segurar o impulso. A gente lembrou um pouquinho os estoicos também, não. Sem dúvida, né, a questão da disciplina dos impulsos, né, da disciplina é se conhecer para se disciplinar, né, você só vai ter condições de controlar esses impulsos, né, se você conhecer quais são eles, né, e quais as suas tendências. parece que a tendência, o impulso para a violência é uma questão, é um potencial do humano, de qualquer animal, aliás, né, de qualquer mamífero, né, tanto de proteção da prólea como de sobrevivência. Isso, os nossos ancestrais já faziam isso, né, só que até que ponto isso desqualifica o outro da própria condição que a gente tem, né, enquanto humano, né. Sim, exatamente. Bom, eu não sei se tem algum trecho, assim, que você tenha marcado, que você queira comentar. Tem, sim. Bom, eu marquei vários aqui, né, mas eu vou... Eu me chamo muita atenção essa questão do discurso, quando ela discute a questão da mídia, os movimentos midiáticos em torno do tratamento dado a determinados tipos de pessoas, né. Então, tem um trecho que ela fala, o seguinte, a estrutura do discurso é importante para a compreensão de como a autoridade moral é introduzida e sustentada se concordarmos com o fato de que o discurso está presente não apenas quando nos reportamos ao outro, mas que, de alguma forma, passamos a existir no momento em que o discurso nos alcança e que algo de nossa existência se prova precária quando esse discurso falha em nos convencer. Mais enfaticamente, no entanto, aquilo que nos vincula moralmente tem a ver com como o discurso do outro se dirige a nós de maneira que não podemos evitá-lo ou mesmo dele desviar. essa implicação realizada por meio do discurso do outro nos constitui, a princípio, contra a nossa própria vontade ou, talvez, colocado de forma mais apropriada antes mesmo de formarmos a nossa vontade. Então, parece que a gente está presos numa situação que não tem como fugir. Nós somos frutos de um discurso. Parece que, pelo menos, o que eu entendi é aquilo que outros teóricos já citam. Nós somos frutos de um discurso. Nós nascemos, fomos educados a partir de um determinado discurso onde se coloca questões de classe social, questão de raça, e a gente aceita o jogo ou pula fora. O pular fora é muito complicado. É muito complicado. Então, essas questões de políticas de resistência, e ela coloca essas questões do tipo de discurso. Quais os tipos de discurso? Porque, para onde você correr, você vai estar vinculado a um discurso. E essa capacidade crítica de olhar para o discurso e ver até que ponto você pode se movimentar dentro dele enquanto cidadão, enquanto pensador, que é aí que está o detalhe da questão. Porque o que ela coloca aqui é que a estrutura do discurso é rígida, só que, ao mesmo tempo, eu percebo que ela se movimenta a partir desses indivíduos que se colocam como pontos de resistência. é o que faz o movimento do discurso, é o que não deixa o discurso se estagnar. Quando tem minorias negras, gays, que se levantam e lutam com o discurso de preconceito, por exemplo, eles estão também trabalhando dentro de um próprio discurso. E esse movimento que faz com que esse discurso não se torne estático, não se torne uma tirania. Então, eu penso que essa estrutura do discurso que ela coloca tem que ser vista como um movimento. O discurso, ele existe, eu não vejo nem Afonso como algo negativo, não. Eu acho que faz parte das relações com o outro. E ela mesmo coloca isso em determinado momento do texto. que não tem como sobreviver sem o outro. A sobrevivência do eu, ela parte, ela se dá e depende do outro. Então, e daí nascem os discursos. E esses movimentos discursivos é que vai formar o cidadão, o cidadão moral que ela vai colocar, o cidadão moral, o cidadão ético. Só que esses discursos não são estáticos. Eles estão aí para ser movimentados, para ser discutidos. E quando ela critica a mídia, é porque a mídia, de uma certa maneira, ela tem um certo potencial por causa do número que se atinge. E hoje nós temos as redes sociais, que cada um é meio um pouco mídia. se fulano segue esse crano, a pessoa vai ver aquilo que o outro é, aquilo que o outro pelo menos apresenta. Então, meio que se fragmentou os discursos na mídia. Tem uma certa linha discursiva, mas cada indivíduo ele se movimenta dentro desse emaranhado discursivo midiático. Não é mais Globo e SBT, como a gente poderia dizer assim. E ao mesmo tempo tem esse poder dos algoritmos, de quem paga publicidade e tal, que expande. Interessante. Ela está falando da guerra do Iraque, agora, você não achou interessante que apesar de tudo isso, nessa guerra do Iraque começou, por exemplo, essa questão que era quase um pensamento único. CNN, todo mundo falando a mesma coisa, não podia aparecer sangue, não podia aparecer, sei lá, tinha várias coisas que não apareceram. Inclusive, teve pessoas que foram para os Estados Unidos e ficaram chocadas que dentro dos Estados Unidos tinha coisa que não aparecia. Então, é estranho, tem todo esse jogo que eu acho que a contemporaneidade trouxe e ao mesmo tempo uma cara de pensamento único. E outra coisa que eu achei interessante é lembrar como ela joga nessa coisa bem da filosofia moderna e contemporânea, que seria ao mesmo tempo refletir sobre a tradição, os pensadores, mais tem um pé na realidade. Então, ela vai fazendo esse jogo, quer dizer, busca conceitos, trabalha conceitos às vezes bem e depois faz alguma coisa bem viajada. E, claro, estamos falando da tradição do Benjamin, da Anna Arendt, do Levinas, do Adorno, e acho que muitos são judeus e tiveram experiências relacionadas à Segunda Guerra Mundial, ou Benjamin, acabou se matando em função disso. Eu vou ler esse trecho que você está citando da mídia porque eu acho que vale a pena. Há um uso do rosto no interior da mídia no sentido de efetivar a desumanização. Talvez tenhamos que pensar sobre as diferentes maneiras em que a violência pode acontecer. Não é precisamente por meio da produção do rosto de Osama Bin Laden, o rosto de Asher Arafat, o rosto de Saddam Hussein. O que foi feito com esses rostos pela mídia é precisamente por meio da produção do rosto. Enfim, então, temos aí essa questão. E outra coisa que chega a ser cômica que ela colocou, que quando Colin Powell foi defender o uso, a invasão do Iraque, supostamente para acabar com armas de... Como é que é? Morte massa, não sei o que, que não havia, no fim. Eles cobriram o Picasso, o Guernica do Picasso que estava atrás dele, que representa justamente uma invasão. não sei, tem alguma coisa que você queira comentar também? Então, a mídia, o jornalismo trabalha muito com isso, com esses manejos de notícia, com como passar a notícia e para quem que interessa a notícia e a quem eles querem atingir. É um movimento político. E aí você percebe que quando cita os nomes, coloca os nomes Adam Hussein, Biladem, eles contam a história de um lado, né? De um lado, o lado do oprimido que se revela e ataca o opressor. Vamos colocar assim. Só que ela coloca no texto que ela não justifica o que o terrorista fez ou faz, mas também não justifica o que os Estados Unidos faz. Ela meio que, que ela não toma, é o que eu compreendi, que ela não toma partido, mas ela quer discutir o que que faz esse movimento girar dessa maneira. se por um lado o oprimido que é esses nomes colocados, que é essas pessoas representando um povo, faz, do outro lado eles têm, eles são motivados que eles acham que é o motivo para isso, que ela vai discutir. Eles justificam por questão de sobrevivência, lutar pela sobrevivência e atacar os americanos que está nos privando dessa sobrevivência. Ao mesmo tempo, os americanos se sentem ameaçados em sua sobrevivência e vai já atacar eles. Então, é um movimento quase que irracional, mas que sempre fez parte desde os primórdios da sociedade, das sociedades humanas, né? Sempre fez parte, isso não é novidade. O que a gente vê hoje acontecendo no cenário mundial não é novidade nenhuma, porque isso sempre ocorreu, né? Então, aí a gente pode se perguntar a partir do texto da Butler, será que isso é algo nato? A gente nasce com isso para esse potencial de violência, de conquista, de sobreviver a partir do que pode ser explorado, daquilo que pode ser sugado do outro? porque isso não é novo, não é algo de agora, né? Então, até que ponto isso está nas nossas veias enquanto animais, e até que ponto isso pode ser estoicamente disciplinado e controlado e saber os limites para isso? E falar de limite, a gente está falando de leis, e as leis também sempre têm as regras da guerra, né? A gente tem visto falar disso, só que ninguém na hora do, como diz o povo, na hora do pegar para capar, ninguém obedece a regra e sai cometendo crimes de guerra e a revelia, né? Então, são questões que a gente, até que ponto esse instinto de sobrevivência animal se sobrepõe nas questões éticas e morais, né? Sim. É, e ao mesmo tempo a gente vê as populações aí, tanto na guerra do Vietnã quanto agora, as populações se mobilizando, as pessoas, ela fala muito isso da indignação, aparece em vários momentos, mas para ter essa indignação a gente tem que ter a informação, e aí a gente chega nesse momento bem atual em que as pessoas no fim não têm as informações, ou acabam usando a indignação de uma forma totalmente desconectada, que é aquele cidadão da teoria da conspiração, que a realidade para ele já não tem substância, ele vive da desinformação, ela coloca aqui algumas coisas sobre as fotos, quando os rostos na verdade significam um motivo para a guerra, uma incursão sobre a soberania alheia, uma justificativa para a morte de civis, então ela diz assim, há também alguma desumanização desempenhada no e através do rosto, será que encontramos esses rostos no sentido levinasiano, ou são eles em vários sentidos imagens que através de suas molduras produzem o paradigma do humano, aquilo que é chorável, eu acho que é muito interessante quando ela coloca isso, o que nos mobiliza, o que a gente chora e por que a gente chora por algumas coisas e não por outras, no Brasil, como você estava falando, é muito chocante essa questão, por exemplo, dos moradores de rua, eu pensei muito nesse texto, quer dizer, aquilo vai se tornando uma coisa tão natural, tão normal, as pessoas não terem casa, as pessoas não terem comida, não terem água, às vezes, o invisível mesmo, e eu me lembrei da questão, porque essa coisa do rosto, eu estudei na PUC de Porto Alegre, tinha o Frei Sozin, graças a ele que eu consegui imprimir a minha dissertação, e o Ricardo Tink, que os dois trabalham levinasiano foram meus amigos e orientadores. E eu sempre penso que essa questão do levinasio do rosto tem um pouco a ver com a questão do não-rosto, porque na realidade é como se o nazismo tivesse criado a morte, como a gente sabe, depois a gente vai debater o texto do Foucault, a morte automática, digamos assim, a morte sem sangue, que é um pouco o que a TV mostra, algumas luzinhas, mas não aparecem os corpos no Iraque. Então, essa coisa do levinasio de que não matar é estar rosto a rosto, e que essa também é a questão do discurso, estar um rosto frente a outro. Enfim, tem um relato que alguém contou que era uma pessoa judia que sabia tocar violino. Então, havia um oficial nazista que fazia um sinal para ela, tipo, entra, como se ela fosse um instrumento, e praticamente apertava o play, dizia, vai, sabe? Aí ela tinha que tocar e depois ele fazia assim, sai, sai. Então, quer dizer, mostrando para ela que ela era um objeto mesmo, então, acho que essa coisa também da morte, da morte sem rosto, não sei. Então, você trazendo isso, a gente percebe que existe uma, usando os clichês que é muito colocado hoje em dia nos discursos, uma objetificação do sujeito, quando a gente vê pessoas de rua, crianças nos sinais, pessoas em situação de rua, a situação da Cracolândia em São Paulo, enfim, o sofrimento alheio parece que a gente meio que instrumentalizou isso e criamos uma barreira, nos tornamos imunes, a gente passa na rua, de carro, a pé, vê alguém pedindo esmola, alguém ali numa situação de miséria, aquilo ali, para a gente, não nos afeta tanto mais. E aí a pergunta, não nos afeta por quê? Porque a gente não se identifica com aquela imagem. Aquela imagem parece que está muito distante da gente, parece que aquilo ali não, não, a gente não identifica com aquele indivíduo que está jogado na calçada ou com aquele indivíduo que é viciado em crack que está lá na Cracolândia. Então, quando a gente vai discutir de modo geral essas questões, a gente discute de uma maneira muito superficial e a grande maioria julgando, tomando frases, praticamente, discursos que se repetem em relação a isso, em torno dessas situações. Então, é uma desumanização do humano diante daquilo que é visto. Seria uma maneira de sobreviver, de autodefesa, de não pirar diante de tanta miséria? Não sei. Seria uma maneira de simplesmente se tornar alheio em uma situação que realmente você acha que não tem nada a ver com a sua vida, que não te aproxima daquilo? Não sei. Fato é que, quando a gente viaja ou sai na rua, vai na padaria comprar pão e alguém está na fila, está na porta da padaria pedindo um pão porque não tem condições de entrar, todo mundo entra, todo mundo sai. São pessoas, muitas vezes, religiosas, não religiosas, acreditam em Deus, não acreditam em Deus, pessoas que, como a gente está aqui agora discutindo isso, mas a gente está no meio desse movimento discursivo e imagético também, porque é aquilo que você disse que ela se dantece. A imagem fala, esse rosto dolorido se revela de várias maneiras. Então, parece que a gente meio que está meio que anestesiado, os nossos olhos estão meio que anestesiados diante dessas situações. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente pensa, mas isso não é de agora, isso existe desde que o mundo é mundo, a miséria existe desde que o mundo é mundo, gente passando fome existe desde que o mundo é mundo. Então, parece que é um problema sem solução. Seria isso? Ou seria que realmente a injustiça, a desigualdade é algo que se foi banalizado há muito tempo e, como diz o ditado, cada um por si e Deus por todos. Quem tem a boca maior engole o outro ou é a lei da sobrevivência, a lei da selva? Temos esse discurso que parece que ele sempre sobressai e tem do discurso civilizado, que é o da razão ou se você quiser colocar com o discurso do amor. Mas, sem romantizar, eu acho que seria mais o discurso da razão, porque a humanidade parece que ainda não entendeu aquilo que está no texto, que para você sobreviver enquanto indivíduo Afonso, Vilmar, você precisa e depende com que os outros ao seu redor também estejam bem. Porque o que ocorre de você ser assaltado na rua é porque aquela figura que vai te assaltar não teve acesso ou não sabe como se teve esse acesso à educação, aquilo que você teve. Não justificando aquilo que a própria Blanca pode falar a respeito é falar a respeito dos terroristas. Não é justificar o ato do crime, mas é a gente compreender que só o fato de você ter uma casa ou um certo conforto não basta, porque você depende do outro e é aquilo que ela coloca. A partir do momento que o outro não tem oportunidade, você corre o risco, sim, de estar na rua, levar um tiro, ser assaltado, ser roubado e por aí vai. Então, essa questão do outro é muito complexa. E o mais problemático, o embrólio mais problemático é que, desde que o mundo é mundo, as coisas funcionam dessa maneira. Então, eu me pergunto, o que está faltando, então, para isso mudar? Entendeu? É uma questão, assim, quase que uma pergunta retórica diante do cenário. E, ao mesmo tempo, a gente criou alguns mecanismos, como o Tribunal de Aia, tem algumas coisas que tentam, tentaram, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, que foi tudo o que foi, regular. Ela usa uma expressão em algum momento que é choque e pavor, que seria a operação lá. Então, eu me lembrei do título de um livro da Naomi Klein, também jornalista, que é A Doutrina do Choque. Então, ela vai falar disso, quando você tem uma situação muito trágica, uma emergência, uma crise muito grande, aí vale tudo, porque aquilo ali produz uma espécie de anestesia e as pessoas não conseguem pensar, então elas aceitam essas mudanças necessárias. E, ao mesmo tempo, você cria o pânico, você cria o pavor, você cria a corrupção, você cria a imperiflação, você cria tudo que gera um pânico tão grande que as pessoas fazem qualquer coisa por aqui. Eu vou ler o trechinho onde ela comenta que o governo e o exército americano tenham nomeado essa operação estratégica Shock and Awey, sugere que eles estavam produzindo um espetáculo visual que entorpece os sentidos e como o próprio sublime anula a capacidade de pensar. É Elway, né? Como é que se pronuncia essa pavor? Agora me fugiu. Elway, eu acho que é. Bom, enfim. E me lembrei também do romance Os Demônios que eu estou estudando com a Helena Vassina num curso que a gente está fazendo com essa ideia, quer dizer, quando a doutrina penetra muito forte, a ideologia penetra muito forte e a pessoa não consegue mais negar ou criticar a sua própria doutrina, esse romance do Dostoievski, Os Demônios, que até eu tenho ele por aqui, vamos ver se eu posso entender. Fala isso, então, dessas teses que, por exemplo, começaram com Darwin, da raça superior, está aqui, né? Não sei se dá para ver. A raça superior e que os animais superiores sobrevivem e os outros morrem. E isso acabou levando ao próprio nazismo, né? Porque a ideia, então, de que é assim mesmo e tem que ser assim. Então, virou uma pseudociência, né? A eugenia no século XIX. Então, toda essa questão, né? Também de como é fabricado esse consenso, essa aceitação, enfim. Não sei se tem algum outro trecho que você queira comentar, que você tem anotado, alguma coisa de uma que você queira. Tem, tem. No finalzinho, ela falou umas coisas que me chamou a atenção. Ela disse assim, para Levinas, o humano não pode ser capturado por meio da representação. E pode-se perceber que alguma perda do humano acontece quando ele é capturado pela imagem. Eu achei isso fabuloso, porque aí eu me coloquei nessa situação, né? A gente, quando vê em rede social, seja como for uma imagem de alguém, parece que aquela imagem que a gente vê, por mais que o nosso cérebro, por mais que a gente entenda que é humano, que é alguém ali, tem um distanciamento. eu não sei se você entendeu esse trecho dessa maneira, é isso que ela está querendo dizer. Quando você captura a imagem, se perde um pouco da humanidade, é isso que o Levinas está dizendo. Então, uma fotografia que você tira, eu entendi dessa maneira, eu não sei se você, esse trecho, se você compreendeu dessa maneira. Uma fotografia que você tira, você tem a imagem de humano, você sabe que ele não é humano, e aí ele diz que se perde um pouco a humanidade. E me parece que ela toma esse trecho para dizer a questão dos discursos. A representatividade dos discursos rouba um pouco da humanidade. Então, quando ele diz para o Levinas, o humano não pode ser capturado por meio de representação, e pode-se perceber que alguma perda do humano acontece quando ele é capturado pela imagem. Ou seja, quando diz que o humano não pode ser capturado por meio da representação, então, tem algumas coisas que eu fiquei me perguntando, até que ponto essas afirmações são... porque eu acredito que o humano ele pode ser capturado pela representação. Porque a gente vive de representação, a gente representa. Eu não sei se você entendeu isso, dessa maneira. Agora, quando vai a questão do discurso, na mesma frase, diz, pode-se perceber que alguma perda do humano acontece quando ele é capturado pela imagem, aí sim eu concordo. agora o humano ele é representado pela imagem, mas no início do texto da frase não está dizendo, está dizendo representação de modo geral. E representação de modo geral a gente se representa, o próprio corpo é uma representação do humano, o corpo, o rosto é uma representação do humano. Então, eu acredito sim que é possível. Agora, quando é capturado pela imagem, se perde um pouco dessa humanização e se objetifica mais o indivíduo. Eu acho que aí o marê entra esse aspecto, claro, todo filósofo tem seus pressupostos e tal, a gente sabe que a Judith Butler é muito ligada a toda essa discussão linguística, que é o pós-universalismo e tal. Então, eu acho que aí entra esse aspecto que era essa discussão, mas será que o discurso consegue tocar o referente ou não, o discurso meio que produz as coisas também, não sei, eu vejo como se fosse... É palavras e as coisas de Foucault, não é? Exatamente, essa questão de um pouco estruturalista e tal. Mas eu acho interessante ela, porque para mim ela dá esses saltos, ao mesmo tempo ela é essa filósofa que estudou profundamente isso, uma das maiores cabeças da academia, mas ela não se esquece desses outros rostos, dessas outras situações que estão por aí. Uma coisa que eu achei interessante, Vilmar, e que talvez você também tenha pensado, é que hoje essa discussão do humano tem que abarcar um pouco mais, tem que abarcar como se fosse o todo, não só os animais, como até mesmo, eu fico pensando, os elementos inorgânicos, porque no fim, no meio de tanta inundação, tempestade, também o inorgânico vai se explodindo, se deformando, enfim, então eu acho que o próprio planeta faz parte dessa discussão do rosto, vamos dizer assim. Bom, então não sei se você quer dar um... E tem a questão também, que eu acho até que você ia falar isso, para além disso, agora a nossa geração vive a questão do contraponto que é o IA, inteligência artificial, que é praticamente um clone do humano, então a gente vê coisas assim, assustadoras, assustadoras não no sentido negativo, porque eu não estou aqui para julgar, mas no sentido de onde a gente está chegando nessas questões. O que também tem toda essa questão do isolamento, eu não sei se as pessoas estão mais sociáveis, cada uma vivendo no seu celular, a gente vê pelas crianças, as crianças estão hipnotizadas, vivendo aí no mundo quase paralelo, né? Eu vou ler um trechinho aqui do final, que é bem interessante, acho que a gente já pode concluir. No entanto, qual mídia nos permitirá saber e sentir essa fragilidade? Saber e nos sentir nos limites da representação como essa é? Correntemente, cultivada e mantida. Se as humanidades têm algum futuro como crítica cultural, e a crítica cultural tem uma tarefa no presente, é sem dúvida no sentido de nos fazer retornar ao humano, aonde não esperamos encontrá-lo, na sua fragilidade, nos limites da sua capacidade de fazer sentido. E eu achei muito interessante isso, porque ela é uma feminista, né? E de repente ela estava falando de mulheres que usam burca, de mulheres que não são da cultura dela, então ela poderia simplesmente chegar e dizer está tudo ruim, está tudo errado, vocês têm que ser como eu, né? E ela é uma judia. Eu achei interessante isso também. Ela se põe contra a questão do colonialismo, enfim, aí sionista e tal, com uma coragem extrema, né? E agora ela deu vários depoimentos e tal sobre isso, né? Então, realmente uma pessoa que vai nesses limites, onde seria muito mais cômodo para ela, enfim, agradar todo mundo e ficar bonitinha ali, já instalada, né? Desculpa, mas você ia comentar alguma coisa? Não, esse trecho que você leu aí me chamou bastante atenção também. É isso. Então, não sei se você quer comentar alguma coisa de modo geral para a gente ir encerrando. Não, não, foi muito bacana a discussão, né? É como a gente comentou, né? Dá para ficar a noite toda aqui discutindo, porque são muitos, o texto é muito rico, né? Então, assim, você vai indicar aí o texto para o pessoal ler, acho interessante, porque aqui deve ser discutido em diversas situações, né? Principalmente essa questão agora da guerra dos judeus na faixa de Gaza com os palestinos, eu acho que o texto, ele colabora muito para uma reflexão nessa direção, né? Russos, ucranianos, né? Colabora bastante. O que é lamentável, né? Bom, Vilmar, muitíssimo obrigado, foi um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço pela gentileza. Muito obrigado a todos que estão vendo aqui, deixem seus comentários embaixo, e então esse foi o grupo de estudos, Filosofia e Dramaturgia, nós temos ainda mais um, e o Vilmar vai voltar aí para estar com você. Obrigado. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.